Olá, esse é o canal Viralize o Bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre a lei da atração de uma forma simples e direta e as três etapas para você conseguir usá-la a seu favor. Essas explicações foram dadas pelos espíritos Abraham através da médium Stair Hicks. Primeiramente eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva e aperte o sino, pois toda semana eu posto vídeos destes e de outros ensinamentos que nos ajudam a melhorar as nossas vibrações e alcançar os nossos objetivos. Bom, vamos lá. Todo pensamento vibra, todo pensamento emite um sinal e todo pensamento atrai de volta um sinal correspondente. Ou seja, coisas com vibrações semelhantes se atraem. A esse processo é dado o nome de lei da atração. Eles dão um exemplo aqui para ilustrar que é o mesmo princípio que atua quando você liga o rádio, por exemplo, e o ajusta para receber o sinal de uma torre de transmissão. Você não espera que uma música transmitida na frequência 101 fm seja recebida se o rádio estiver sintonizado na frequência 98.6 fm. Você sabe que as frequências de rádio devem coincidir e o mesmo acontece com a lei da atração. Portanto, como suas experiências fazem com que emita os seus desejos em forma de vibração, você deve encontrar maneiras de manter-se em harmonia vibrátil com esses desejos para que eles se realizem. E como você pode fazer isso? Primeiramente, perceba, aqui você está dando atenção. Aquilo ao que você está dando a sua atenção emite uma vibração e este é o seu ponto de atração. E essas vibrações correspondem ao seu pedido. Então, se você deseja algo que ainda não tem, concentre a sua atenção nisso, nessa coisa que você quer. E segundo a lei da atração, você vai recebê-la. Pois quando pensa de forma positiva em algo, você emite uma vibração que faz com que isso venha até você. E aí você se pergunta, então por que atraímos coisas que não gostamos? Isso é porque o contrário também pode acontecer. Quando você deseja uma coisa, mas se concentra no fato de ainda não tê-la, a lei da atração continua funcionando o tempo todo e corresponde à sua vibração de não ter o que deseja. E portanto, você não vai obter. É assim que a lei funciona. Então, como podemos agir para atrair o que a gente deseja? A gente deve entrar em harmonia vibrátil com o nosso desejo. A maneira mais fácil de fazer isso é se imaginar já tendo alcançado isso. Já estando nessa situação. Sinta que já faz parte da sua experiência e deixe os seus pensamentos fluírem, sentindo a alegria de experimentar essa situação. Com uma prática frequente, você começa a oferecer essa vibração positiva regularmente. Então, estará permitindo que o que você deseja venha até você. Eu gostaria de acrescentar aqui também um exercício muito poderoso. Que você pode fazer um pouco antes de dormir. Que é se imaginar com o seu desejo já realizado. E usar todos os seus sentidos nessa imaginação. Ou seja, qual a sensação que você tem na pele, por exemplo. Quais são os sons que estão ocorrendo nessa situação. Imagine essa situação bem colorida, bem nítida. Sinta o cheiro que existe nessa experiência. Quanto mais você usar os seus sentidos físicos nessa imaginação que você está criando. Mais poderosa ficará a sua vibração. E nesse momento em que você está prestes a dormir. É o momento em que o seu subconsciente está mais acessível. E ele vai receber essas ideias sem a resistência do seu consciente. Então, pratique esse exercício e me fale aqui depois nos comentários o resultado que você está alcançando. Eu já falei também em outro vídeo. Mas a maneira de você saber o que você está atraindo é como eles ensinam aqui. Que é prestar atenção nas suas emoções. Quando você está se concentrando no que você deseja, você se sente bem com as suas emoções. Elas são de contentamento, de otimismo, de alegria. Mas quando você está concentrado na falta do que você deseja, você vai se sentir mal. Você se sente pessimista. Você tem preocupações, insegurança e desânimo. Portanto, à medida que você toma consciência das suas emoções, você vai saber como está lidando com o seu processo criador. E vai passar a entender por que as coisas acontecem dessa ou daquela maneira. As suas emoções oferecem um sistema de orientação. Que se você prestar atenção, será capaz de direcionar a sua atenção sempre para o que você deseja. E lembre-se que, segundo a lei da atração, você atrai para si a essência daquilo que ocupa predominantemente os seus pensamentos. Portanto, se você pensa com gosto sobre algo, você está planejando. E se você pensa com preocupação, você também está planejando. E a preocupação significa uma imaginação que cria algo que você não quer. Tudo nesse universo é vibração. Todo pensamento, toda ideia, todo ser, tudo possui uma vibração. Quanto mais você pensa em uma coisa, mais você vibra como ela. E quanto mais você vibra como ela, mais você a atrai. Nada pode acontecer na sua experiência de vida sem um convite que parte do seu pensamento. Quando você tiver consciência do que está pensando, você se tornará capaz de controlar a sua experiência. Eles dão um outro exemplo que é quando você deseja melhorar a sua situação financeira. Você não vai conseguir, enquanto sentir inveja, da sorte de outras pessoas. Pois a vibração do seu desejo e a vibração do seu sentimento de inveja são diferentes. Quando você compreende o poder da vibração, consegue criar a realidade que deseja. Quanto mais você praticar, mais fácil fica focar no seu desejo e não na falta dele. Eles falam que todos nós somos transmissores e receptores vibráteis. Nós estamos sempre transmitindo um sinal e ele é recebido e compreendido e respondido. As circunstâncias presentes e futuras ocorrem em resposta do sinal que você está enviando agora. Então, fique atento. Os Abraham também falam bastante sobre o que eles chamam de sistema de orientação emocional. Que tem indicadores que te ajudam a entender o poder do sinal que você está emitindo e a direção do seu foco. Esse sistema é representado pelos seus sentimentos. Portanto, a maneira como você se sente é um indicador do seu alinhamento com as suas intenções. Eles sempre repetem bastante isso. Porque é muito importante que tomemos consciência e possamos sempre observar os nossos sentimentos e corrigi-los imediatamente ao perceber que estão negativos. Segundo eles, a única forma de desativar conscientemente um pensamento é ativar outro. Então, se você está com atenção em um pensamento indevido, é preciso transferir a sua atenção para outro. Quanto mais atenção você dá a um pensamento, mais a vibração dele cresce e passa a fazer parte da sua vibração. Ele, então, passa a ser chamado de crença. E aí eu te dou um exemplo para reforçar. Quando acontece alguma coisa ruim e você foca nisso, você começa a encontrar mais coisas ruins que aconteceram e começa a se sentir mal e pensar que você é azarado, por exemplo. E isso se torna, então, uma crença. A crença de que você é azarado. E quanto mais você alimenta isso, mais motivos você vai atrair para reforçar essa crença. Então, resumindo aqui os ensinamentos, os semelhantes se atraem. Por isso, a sua vibração deve corresponder à vibração do seu desejo. E você não pode se concentrar na ausência dele. Pois a frequência vibrátil da ausência é diferente da frequência vibrátil da presença. Ou seja, as vibrações do seu desejo e das suas crenças devem estar sintonizadas. E agora vamos para as três etapas para você conseguir o que deseja. Eles dizem que, conceitualmente, o processo criativo é simples e consiste, então, nessas três etapas. A etapa número 1 é onde o trabalho é seu. Você pede. Na etapa número 2, o trabalho não é seu. A resposta lhe é dada. Na etapa 3, o trabalho é seu de novo. A resposta dada deve ser recebida ou aceita. Você precisa deixá-la entrar. Na etapa 1, o processo acontece de forma natural e, às vezes, até automática. Pois são os seus desejos e pedidos vindos da sua experiência de vida. Na etapa 2, o universo responde. É uma etapa simples. Toda pergunta é respondida. Todo desejo, toda prece é respondida. Algumas pessoas discordam dessa afirmação. Mas isso acontece porque elas não entenderam e não concluíram a próxima etapa. A etapa 3 é quando você permite a entrada da resposta. Através da prática do que eles chamam de arte da permissão. Que é quando você ajusta a sua frequência vibrátil para sintonizar a frequência vibrátil do seu desejo. E você se permite receber o que está pedindo. Pois, se não estiver na frequência adequada para receber, mesmo que seus desejos tenham sido respondidos, você não vai perceber e achará que não foram respondidos. Mas é porque as vibrações não estavam sintonizadas e você não pôde deixar a resposta entrar. Eu acredito que, de todos esses ensinamentos, o mais trabalhoso, digamos, é desenvolvermos essa auto-observação. Para perceber o que estamos sentindo e de qual pensamento surgiu essa emoção. Para que possamos entender se estamos permitindo que o nosso desejo venha ou se estamos resistindo. Pois, não importa o quão positivo seja o nosso desejo, quando não conseguimos sentir e nos sintonizar a vibração dele, ele não será manifestado na nossa vida. Os Abraham sempre deixam bem claro que não é possível que você sinta sistematicamente emoções positivas a respeito de alguma coisa e ela dê errado. E não é possível que você tenha ideias negativas sobre algo e isso dê certo. Os seus sentimentos que vão dizer se você está permitindo ou não a entrada do que você quer na sua realidade. Eles também alertam sobre as etapas que, às vezes, você pode não ter consciência se seus desejos foram respondidos, porque existe um intervalo entre a etapa 1, que é o seu pedido, e a etapa 3, que é a sua permissão em receber a resposta. Então, é preciso tomar cuidado, porque nesse meio tempo você pode acabar concentrando a sua atenção na falta do seu desejo. E, de novo, enquanto você se concentrar mais na falta, não conseguirá o que realmente quer. Pode parecer uma linha muito tênue entre o pensamento do desejo e o pensamento na falta dele. Então, eles sempre sugerem que você preste atenção no seu sistema de orientação emocional. Então, você presta atenção nas emoções que você está sentindo e vai conseguir distinguir com facilidade. Vai perceber quais pensamentos você está tendo. Essas foram as explicações que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ficado tudo bem claro. Mas, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Qualquer sugestão também. E, se fez sentido para você, deixe seu curtir aqui e compartilhe com as pessoas importantes para você. Muito obrigada e até a próxima!